Marcelo de Jesus Araújo e Flávio Teixeira Júnior. Elas mostram o que seriam caminhões caçambas transportando material de construção para obra residencial no bairro Ipoeiras, em Picos, a 310 quilômetros de Teresina. Segundo a promotoria, seria normal se os caminhões não pertencessem à Prefeitura de Geminiano e não tivessem sido adquiridos para servir ao município. Essas caçambas foram adquiridas para serem utilizadas na recuperação de estradas vicinais do município de Geminiano. E elas foram desviadas de uma obra de recuperação de uma estrada para carregar pissarra que estava sendo utilizada nessa obra para uma obra particular, a construção de uma residência no município de Picos. Segundo os dois promotores, além do flagrante registrado em vídeo, as ilegalidades teriam sido confirmadas em depoimento ao delegado regional de Picos, pelos motoristas das caçambas e também pelo secretário municipal de infraestrutura de Geminiano, que teria revelado durante o depoimento a existência de estreitas ligações entre o responsável pelas obras particulares em Picos e o prefeito municipal de Geminiano. Ainda segundo o promotor Marcelo Araújo, as práticas ilegais devem originar ações penais e cíveis e podem até levar o prefeito à perda do cargo. Além de configurar crime, essas condutas também configuram atos de improbidade administrativa. Uma das sanções previstas para atos de improbidade administrativa é a perda do cargo público.